Hoje pessoal, 19 de março de 2021, está acontecendo a aplicação de FertiPaste 20 litros por hectare, associado com inseticida e herbicida e 2 litros de ureia líquida. E aqui pessoal, é propriedade do seu santo aqui em Corumbiara, aqui na 03. E aqui pessoal, com 45 dias, vou voltar aqui nessa área, para acompanhar esse resultado, nessa pastagem. E hoje é 6 de 5 de 2021. Então pessoal, a gente observou um resultado bacana, um resultado bem satisfatório. Muitos brotos novos, como a gente sempre visualiza, a gente sempre mostra para vocês. Aqui ó, 1, 2, 3, 4, 7. Isso aqui tudo é brotação nova pessoal, o qual não tinha na época e surgiu esses brotos com o resultado do FertiPaste. Então essa pastagem, ela multiplicou, ela dobrou a quantidade de massa, de matéria que tinha. Isso aí é um resultado muito interessante, muito satisfatório. E eu estou aqui com o seu santo, ele vai falar o que ele achou. E aí seu santo, como é que você vê esse resultado? Fala para nós aí. Então, eu estou gostando. Quero dizer, eu não conhecia esse féril de peixe. Então através do meu filho, ele entrou em contrato com vocês. E ele perguntou, vamos fazer? Eu disse, vamos fazer sim. Até que nós temos uma área pequena, né? Só para a gente ter mais ou menos uma noção do resultado. Mas eu acredito eu que para o próximo ano, ou para o final do ano, né? Quando o início das águas, nós vamos fazer em mais áreas, né? Isso aí. Certo. Então pessoal, isso aí é um dos mais resultados que a féril de peixe proporciona a nós e aos nossos clientes. O que é isso?